Olá, beautiful people! Como vocês devem estar percebendo agora quando eu estou falando, que atrás de mim tem um ruído muito grande, ok? Então, geralmente isso acontece quando os níveis de volume do seu microfone estão muito altos. Um exemplo, olha uma gravação que eu vou fazer sem falar nada. Olhem para o gráfico da minha voz. Percebam, gente, o nível de ruído, olha aqui, esse aqui eu falando, super alto, e aqui sem eu falar nada. Se eu reproduzir isso daqui, vocês já vão ficar assim, ó, que barulho é esse? Mas eu vou reproduzir só para vocês terem uma ideia. Apesar que vocês já estão percebendo aí, no momento que eu estou falando, né, que tem um grande ruído. Mas eu vou abaixar aqui e vocês vão ouvir, olha. Olha o ruído atrás. Percebam, gente, o nível de ruído, olha aqui, esse aqui eu falando, super alto, e aqui? A voz super estourada. Então, como resolver esse problema, gente, é muito simples. É uma questão de configuração no Windows, ok? Então você vai em qualquer página lá do seu Explorer, né, do seu Windows. E você vai aqui nessa opção aqui em cima, que tem as pastas que você pode escolher. Clica nela e você vai escolher, então, o painel de controle, ok? No painel de controle você vem na opção de hardware, hardware, hardware e sons. Escolhe a opção som. Vai aparecer essa janelinha. E você vai até gravação, ok? Na gravação, você vai escolher qual o microfone que você está utilizando, que é o principal. Aqui eu já tenho esse aqui, ele vai estar assim, provavelmente para vocês aí também, marcado com uma bola verde e um visto. Então, eu clico nele. Desculpe, desculpe, clico nele, assim duas vezes. E eu venho aqui na opção níveis. Percebam, gente, está no 100. Então, sensibilidade total. Isso não pode acontecer. Por isso que eu estou tendo essa grande sensibilidade no microfone. Então, o mais recomendável é deixar aqui, ó, nos 50 ou até menos, se você quiser. E dá um ok. Depois, volta na sua gravação e perceba a diferença. Não estou falando nada. Olha, você vê o gráfico da minha voz e eu falando. Eu sem falar nada. Vamos ver, olha lá. Percebam, gente. Olha aqui. Esses espaços aqui é o nível de ruiz que pegou. E aqui é a minha fala. No anterior estava, nossa senhora, insuportável. Olha aqui. Vamos ouvir. Não estou falando nada. Olha, você vê o gráfico da minha voz e eu falando. Eu sem falar nada. Vamos ver, olha lá. Isso nos 50. Se eu quisesse reduzir um pouco mais, eu poderia voltar lá e colocar em outro número, né? No 20. Aí vai, eu poderia ir descendo aqui. Justamente para evitar que os microfones fiquem super sensíveis. E fique pegando muito, muito ruído na sua gravação, ok? Então, eu tenho uma dica para você, para você fazer suas gravações e não ter o mesmo problema que eu estava tendo de gravações estouradas, de muitos ruídos. Por causa dessa hipersensibilidade no microfone. Pessoal, um beijo. Até a próxima videoaula e goodbye.